Novilã News, resumo de novelas Amor de Mãe, capítulo 108 Álvaro propõe tirar a vida de Camila se Thelma aceitar vender seu restaurante para ele Thelma pede perdão a Camila e Danilo e os dois estranham Luides tem um mau pressentimento Raul e Vitória contam para Sandro que Marconi morreu amando de Álvaro Rian comemora a chegada do livro de Marina Luides pede que Camila não saia de casa Sandro confronta Álvaro Durval ajuda Danilo a encontrar as mulheres que deram a luz no hospital No passeio, no dia em que ele nasceu Érica confidencia com Rian seu envolvimento com Davi Davi descobre que Álvaro é o dono do condomínio Floresta Camila sai de casa e é seguida por Veiga Danilo descobre que Thelma não perdeu seu filho bebê Camila é atropelada e Luides se desespera E aí E aí E aí E aí